Deixa eu tentar resumir aqui pra vocês o que eu falo tanto que eu simplifique é meu propósito de vida. Quando eu era pequenininha era criança, era muito perfeccionista eu tentava acertar em tudo, eu não admitia errar e eu buscava a todo vapor o segredo do sucesso e o meu maior sonho sempre foi casar, sempre foi ter uma casa ter um casamento feliz abençoado, enfim todo mundo falava pra mim, Dani seja uma boa filha, seja obediente namore com alguém que seja um bom filho, que seja obediente que você com certeza vai ter um casamento feliz e abençoado. Ah, o que que eu fiz? risquei a minha meta de vida e eu era a filha eu era muito obediente pros meus pais eu sempre tive assim uma dedicação muito forte, uma inclinação muito forte pra submissão a submissão correta, aquela que a gente vê na bíblia, não essas que hoje em dia é pregada por aí que você tem que ser capaz das pessoas, não é isso mas a submissão de Deus aquela que é bênção pra nossa vida então sempre fui submissa a todos os meus tipos de líderes aos meus pais, meus professores meus líderes na igreja ao marido e aí, gente Deus sempre me honrou Deus sempre me abençoou através da obediência então esse é um grande segredo não que Deus faça isso pelo que eu faço porque eu acredito muito que todas as bênçãos são pela graça não são por merecimento mas eu acredito também que Deus honra aquele que faz aquele que busca aquele que toma as suas atitudes com fé, entendeu? então minha atitude sempre foi de fé eu plantei muito pra colher o que eu estou vivendo hoje e eu acredito muito também na honra de Deus sobre as nossas atitudes então quando eu criei o meu canal eu me julgava julgava o meu conteúdo pra que que eu nasci pra que que eu fui chamada e realmente, gente eu fui chamada pra isso e tá escrito aqui estampado no meu rosto eu nasci pra ser esposa eu nasci pra ser casada eu nasci pra influenciar mulheres sempre gostei disso beijo na época que não tinha canal desde a época do Orkut Facebook eu compartilhava minhas receitas mas eu confundia isso eu falava assim meu Deus como que eu vou influenciar as pessoas no reino porque eu queria encontrar meu propósito espiritual de vida, né? pra que que eu nasci? e eu acho que a gente tá aqui nesse mundo pra justamente ajudar uns aos outros a encontrar o seu caminho e aí eu ficava julgando né, gente mas cozinha dica de limpeza o que que isso vai trazer de bom, de eterno de espiritual do reino pra vida das pessoas e aí foi quando eu recebi as primeiras críticas no meu canal que são assim tem pessoas, gente que vocês não tem noção elas são muito cruéis quando elas querem elas ferem as pessoas e aí eu recebi uns comentários muito ruins em relação a justamente eu falar demais né, no início do vídeo e todo mundo que é novo em alguma coisa comete erros e eu cometi esse erro eu fazia de todo o coração falava, falava, falava no início do vídeo erradamente inclusive essa é uma das dicas que eu dou pros novos youtubers não cometa esse erro e hoje em dia é tipo o que eu tô fazendo agora tá sendo um desafio muito grande porque hoje em dia eu meio que criei um bloqueio eu não consigo falar muito tempo porque eu fico pensando que as pessoas vão né, deixar comentários ruins vão me taxar vão me julgar por eu estar falando muito e aí eu tento reduzir porque realmente eu falo demais e aí eu sofri muito com os primeiros comentários cruéis não é só um comentário poxa, tenta falar um pouco menos não é gente tipo assim calaca, cala a boca essa matraca saí do vídeo não consigo te ouvir é desse nível, tá? é muito difícil nossa e pra mim foi terrivelmente difícil sendo uma pessoa perfeccionista que gosta de tudo perfeito sempre tive a aprovação de praticamente todo mundo que me envolve e aí vem pessoas que eu não conheço falar coisas assim e eu fiquei muito mal eu entrei em choque eu chorei eu não consegui gravar por duas semanas e aí teve uma pessoa muito abençoada por Deus uma amiga da família do Gabriel que se tornou minha amiga também que é a Michelle beijo-me ela falou Dani, pelo amor de Deus o que você tá fazendo? para, levanta a sua cabeça e anda não fica chorando você não tá vendo o que que tá acontecendo abrir seus olhos o seu canal não é um canal só de dona de casa o seu canal você não ensina só dica de limpeza isso aí é só uma porta que você entra na vida das pessoas e através do seu simples testemunho você vai mostrar o amor de Deus e eu falei meu Deus é verdade na época tinha pouquinhos inscritos tinha assim pouquinhos em relação a hoje eu acho que tinha uns 15 mil inscritos por aí né se tinha isso era muito e eu falei meu Deus é verdade 15 mil pessoas se inscreveram eu tenho a chance de passar o testemunho para essas 15 mil pessoas olha a audiência que Deus me deu olha a chance que eu tenho então gente ali pra cá tudo mudou e a ficha começou a cair se uniu com o meu propósito de vida que é trazer conceitos de um casamento segundo a palavra de Deus para as pessoas sabe tudo muito aos poucos eu quero trazer muito mais conteúdo sobre isso e vou trazer sobre casamento né a gente vai fazendo as coisas à medida que o Espírito Santo vai nos direcionando e aí hoje eu entendi gente sabe é pra muita gente não sabe eu não costumo comentar falar sobre isso mas vai ser um vídeo aqui no canal eu sempre prometo eu falo assim que vai ser um vídeo onde eu vou contar o meu testemunho de vida eu sei que vai abençoar muita gente mas tudo tem um tempo eu não me precipito porque eu não quero passar a frente de Deus então no tempo certo eu vou gravar e tá cada vez mais próximo eu vou começar a adotar o meu testemunho pra eu não me perder né mas é isso gente hoje eu sei pra que que eu vim eu sei porque que eu tenho um canal eu não tô aqui simplesmente pra passar receitinha só porque isso é muito bom eu amo receitinha cozinhar é uma das coisas que eu mais amo na vida mas eu amo muito mais é passar a mensagem de Deus sabe passar o amor e tudo isso gente sem muito aquele peso da religiosidade que a religiosidade traz sabe sobre o fazer pra alcançar gente a gente alcança as coisas em Deus é pela graça é por ele Jesus veio morreu na cruz por nós e tudo é pela graça é mediante o que ele fez por nós sabe tudo que a gente possa fazer nada disso a gente vai conseguir alcançar através das nossas mãos porque nós precisamos precisamos de um redentor precisamos de um salvador eu não gosto muito de falar sobre igreja eu gosto mais de falar sobre Deus muitas pessoas ficam me perguntando Dani qual igreja você frequenta e a igreja que eu frequento na verdade estamos na quarentena depois da quarentena eu vou voltar a frequentar é a nova vida Jacarepaguá ela fica em Campinho ali próximo à Madureira e eu amo essa igreja eu encontrei uma igreja em que realmente assim lá a gente prega realmente o que eu acredito sabe é um evangelho simples um evangelho bem claro um evangelho sem entrelinhas sem coisas que você precisa ficar interpretando e as pregações são bem claras são bem sábias e livre de religiosidade daquelas coisas que eu aprendi quando eu era criança sabe e gente hoje eu sou livre eu sou livre pela cruz eu sou livre por Cristo e eu tenho meu propósito de vida e hoje vocês que estão me assistindo podem receber o amor de Deus através de um cafezinho passando parece impossível parece pra mim também no início foi difícil acreditar mas isso é possível Deus pode se manifestar da forma que ele quiser porque gente muitas vezes a gente não precisa falar de Deus falar da Bíblia falar de igreja muitas vezes eu não estou dizendo que é sempre pra que as pessoas consigam sentir Deus eu acho que a forma mais eficaz de uma pessoa sentir Deus na sua vida é através do seu testemunho então hoje eu vivo Deus entendeu não estou dizendo que sou perfeita não sou até gostaria não estou dizendo que eu sou santa eu gostaria estou no caminho mas eu estou dizendo que eu sou uma pessoa que busca a santidade que busca Deus e que vive nesse propósito sabe e tem pessoas às vezes que deixam comentários no meu canal e eu fico emocionada eu fico chocada elas falam assim Dani eu senti a presença de Deus assistindo seus vídeos gente tem coisa melhor do que isso não tem então hoje sim o Simplifique é o meu propósito de vida eu todos os dias gente é sem brincadeira às vezes eu fico pensando meu Deus como isso toma parte da minha mente eu durmo e acordo pensando em vocês o que que eu posso fazer hoje pra passar pras pessoas eu fico bolando coisas e não só o conteúdo eu fico bolando conceitos que eu posso passar pra vocês com toda a simplicidade com todo o carinho com toda a sutileza sem impor nada a ninguém porque eu sei que tem muita gente que me assiste que não tem religião e tá tudo bem eu acho que Deus não é religião são coisas totalmente distintas sabe e hoje eu prego isso gente hoje eu vivo por isso eu vivo por pregar a Bíblia de verdade pregar a liberdade pregar Jesus Cristo o amor de Deus através do testemunho eu acho que essa é a forma mais eficaz então eu agradeço muito a Michelle que me despertou sabe hoje eu tenho meu propósito de vida por isso que o Simplifique é muito especial não melhor não é melhor do que nenhum outro canal mas ele é bem especial aqui você não encontra somente receitinhas e dicas de dona de casa você encontra uma pessoa de verdade caminhando rumo ao céu e só pra deixar um pouco mais claro aqui né sobre o que eu falei de religiosidade tem gente que nunca foi a uma igreja não sabe nem do que eu tô falando seria o que gente hoje eu vivo em busca de Deus pra minha vida os conceitos princípios bíblicos pra minha vida então eu vou buscar na palavra e interpretar ali o que Deus tá dizendo pra mim o que eu posso o que eu não posso o que eu devo o que eu não devo nem Deus ele taxa a gente dessa forma ele nos dá os livre arbítulos pra gente escolher o que a gente quer nós somos livres gente Deus nos deixa livres pra fazer as nossas escolhas mas ele te dá o caminho e fala assim tem caminho de vida caminho de morte escolha a vida para que vivas e é isso e a gente escolhe por exemplo falaram pra gente que a gente que era pecado ouvir música secular e que você não podia ouvir não podia porque gente tem muita música gospel que fala sobre vingança que fala sobre qualquer coisa menos sobre a palavra de Deus mas também existe muita música secular que fala sobre o amor que fala sobre a fraternidade sobre enfim sobre a mensagem que Cristo deixou pra gente então por que que eu não posso ouvir música secular por que que é pecado onde tá escrito isso então é esses questionamentos que eu trago pra minha vida e vou mudando e vou abrindo a minha mente pra receber Cristo de verdade é cada um é livre o Brasil é um país laico cada um crê no que quer da forma que quer então a gente precisa respeitar uns aos outros e o meu sonho gente o meu mundo dos sonhos é um mundo do respeito onde você respeita você não precisa viver aquilo que a outra pessoa tá vivendo você não precisa trazer as práticas dela pra sua vida mas você precisa respeitar e saber que ela é livre ela pode fazer o que ela bem entender da vida dela na religião dela na sexualidade dela na criação dos filhos dela na forma com que ela vê o mundo gente vamos respeitar uns aos outros sabe nós temos todo o direito de escolher quem nos influencia quem a gente anda quem a gente é amigo mas a gente não pode taxar o outro pelo que ele escolheu pra vida dele cada um é livre entende? julgar uns aos outros religiosidade porque alguém disse que não pode aí ninguém pode ninguém que é daquela religião pode fazer e hoje em dia eu não vejo mais dessa forma eu não aceito que alguém venha dizer pra mim olha você não pode e eu vou perguntar pra mim mesmo por que que eu não posso eu vou pra palavra e busco instrução entendeu? então é isso eu queria falar pra vocês um pouco sobre o que eu creio como eu creio e eu espero muito que esse vídeo ajude você a pensar né e pensa também sobre o respeito pensa também sobre abrir a sua mente abrir a sua cabeça pra você refletir e pensar sobre tudo o que te falam sobre o que chegam pra você e apresentam como certo sabe eu tive que desconstruir muita coisa que eu aprendi na vida e nem sempre eu fui evangélica eu sou evangélica da igreja evangélica cristã protestante enfim desde 18 anos de idade eu aprendi que eu precisava obedecer a Deus seguir os mandamentos cumprir tudo direitinho pra eu não ir pro inferno essa era a minha motivação era o medo de ir pro inferno hoje gente eu precisei quebrar tudo isso e entendi que não é por medo de ir pro inferno por querer ir pro céu que eu vou fazer as coisas que Deus orienta eu fazer e é justamente o contrário gente é justamente porque eu já estava condenada e aí Deus foi lá e me resgatou e me tirou e mandou o filho dele e morreu na cruz por mim e hoje eu tenho a chance de alcançar a vida eterna mas não por minhas mãos não há nada que eu possa fazer há uma coisa que ele fez por mim ele morreu e com sua vida ele pagou entendeu ele comprou com preço de sangue e hoje eu dou glórias a ele eu sou muito grata a ele por isso eu sigo a mensagem dele eu sigo a ele sabe vocês muitas de vocês não todas muitas de vocês não me seguem falam assim olha passa essa misturinha aqui na geladeira que ela vai mudar a rotina da limpeza e quantas mulheres aqui já foram abençoadas com essa dica da misturinha e elas me deixam mensagens lindas e elas começam a seguir todas as outras coisas que eu falo por quê? porque a misturinha foi muito boa foi libertador pra elas gente eu tô dando um exemplo bem pequeno bem simples aqui só pra vocês entenderem o que Jesus fez pra mim foi muito grande mudou a minha vida vai mudar a minha eternidade então tudo que ele disser agora eu aceito porque ele é o cara entendeu é mais ou menos assim que eu vejo o evangelho hoje em dia eu queria convidar todo mundo que tá me assistindo esse vídeo aqui se você não tem a sua fé fundamentada pra que você venha conhecer né não seja não pega nada que ninguém fique te impondo não vai conhecer experimenta Jesus ora experimenta vê o que ele tem aí a te oferecer eu vou te dizer que ele é maravilhoso que ele é muito bom e eu não quero e não sei mais viver sem ele e ele é o motivo de eu estar aqui gente ele é o maior motivo sabe eu falo assim gente eu tô aqui por você claro gente é por vocês mas vocês são o meu propósito de vida porque ele me chamou entendeu ele é tudo sobre ele e a maior sede da minha vida é agradar o senhor é dar um pouquinho pra ele de tudo que ele deu pra mim ai gente como eu amo esse Deus então é isso pessoal é tá aí o motivo porque eu falo sempre que eu simplifique o meu propósito e eu acho que esse vídeo aqui pode te ajudar a entender o seu propósito de vida eu sei que essa aí é uma dificuldade de muita gente muita gente busca não tô falando que todo mundo deve buscar eu tô dizendo que você faça isso só se você quiser se é um desejo teu mas eu sei que muita gente busca e fica com muita dificuldade vê aí o que você ama o que você gosta de fazer quais são suas habilidades sabe dá pra passar a mensagem de Cristo dá pra cumprir o propósito da nossa vida em tudo que a gente fizer né eu passo um cafezinho aqui e mostro Deus pra vocês então é isso gente vou finalizar esse vídeo por aqui até aqui pros irmãos muito obrigada por terem me assistido tá deixa seu comentário aqui vamos interagir com muito respeito com muito amor uns aos outros e do fundo do meu coração abra a sua mente sabe pra Deus deixa Deus falar contigo tá bom quebra um pouco os preconceitos e vem trazendo Deus pra sua vida isso transformou a minha mente tá bom gente então é isso meus amores beijo muito obrigada por me assistirem espero que tenha ajudado vocês e até o próximo vídeo tchau tchau